Os mais tradicionais do mundo. É hora do hino da França. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. O senhor sabe, pô, mas é amistoso, será que vamos entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando os jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Está iniciada a partida. Mauro Betting. Quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Romelu Lukaku é o nome. Só com esse nome já mete medo no adversário. Dentro da área, pela velocidade, qualidade e frieza para fazer gol, ele é o caixa. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Está armado contra-ataque. Lukaku. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai meter para o gol. Lukaku, Lukaku. Vai fazer gol. Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que deveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha a gente que goleia. O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. E esse time dá de qualquer maneira dali. Tillemans. Tillemans. Além de comandar o placar, o time vive um melhor momento na partida. Passou muito bem. Subiu alto e tocou de cabeça. Lukaku está impedido. Mandou lá para o ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Olha o lançamento. E vem a batida. E é gol! Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do tudo. E qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse gol. É falta. Não tem que discutir. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura. Ou ele não deixa a toalha em cima da cama. Ou vai ser expulso. O Nier. Kanter. A metida de bola pela direita. Recuperaram a bola no cacu. E este foi o último lance do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. A Bélgica jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Esticou a perna e levou a melhor. E o juiz apitou em falta marcada. Uma defesaça de Castius. Isso é que é defesa do goleiro. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Recebe De Bruyne. Recebe no... Deixou para trás a defesa. Tillemans. Mbappé. Estava bem ali. Tomou a bola. De Bruyne. Tioemans. Tioemans. De Bruyne. Abriu o jogo lá na direita. Tentou o passe. Ganhou por cima de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Tava em posição boa. Tinha espaço. Calma. Tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Tentou. 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 Vai mandar a bola direto para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Meteu um bico nela. Lá para frente. De Bruyne. Abriu ali pela direita. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. Witzer. Chegou rasgando e roubou a bola. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Griezmann. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Procurou alguém ali na frente. O juiz encerra o jogo. As duas equipes jogaram bem. Tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto